Eita qual carro? Qual carro? Ele tava no carro do meio, mas misturou. Ele com esse carro aqui, ó. Ele aqui, ó. Não, não, não. Ele aqui, ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele não vai lá. Ele vai ali, cara. Ele vai ali, ó. Caraca, vamos lá, vamos lá, vamos aproveitar. Tá lá, vamos. Seu presidente! Parabéns, seu presidente. Parabéns, presidente. Parabéns. Parabéns. Seu comprismo, presidente. Seu comprismo, presidente. Veio aqui com a Rocha. Aaaaaaah! Deu uma palavra, hein? Não tem que comer. Eles só vão comer. Ele só vai comer. Ele só vai comer. Deu uma palavra, hein? Que serviço. Vamos. Oi, está aqui. Edu, Edu, Edu. Edu, 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 Edu. Edu, 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 Edu. Edu, 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 Edu. Max! ae 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 olha o batal Bolsonaro só pra lá não dá Caralho, pô.